Morte da casa! Ai! Ai! Morre! Isso é pra você aprender a nunca mais assaltar e roubar ninguém! Ficou bandida! Estou esperando aqui vocês parceiro, pode vir! Não! Ela já foi eliminada! Que você fez com minha filha! Minha filha! Fale com medo, minha filha! Ai meu Deus do céu! Por que que você fez isso com minha filha? A senhora está sabendo que ela é a maior bandida aqui da região? Olha aqui os crimes que ela cometeu! Sim, mas você não tinha o direito de matar ela! Por que que você não levou ela presa? Sabe por que que eu não levei ela presa? Porque ela fugiu! A gente estava em luta! Em tiroteio! Ela me deu até um tiro! Você está emitindo! Você matou ela de maldade! Seu policial nojento! Foi não moça! Oh meu Deus do céu! Minha filha tinha que ser julgada! Meu Deus do céu! Por que que você fez isso? Você agiu errado! Por que que você não prendeu ela e levou ela para a delegacia? E você está emitindo! Você matando com pura maldade! Viu? Ninguém tem o direito de morrer antes de ser julgado! Fica você sabendo! E aí pessoal! Vocês concordam comigo? Que ninguém tem o direito de morrer antes de ser julgado? Deixa aí o seu comentário! Tchau!